A gente, aí, posso te falar, não sei se foi, a gente não pode ser pertencioso para falar, não, eu acertei por isso. Nós tivemos, porque houve setores da esquerda que começaram, que chegaram, inclusive, a fazer um frete com a Lava Jato, você lembra? Então, nós tivemos, a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada, está muito errado isso aqui, a forma que você está levando isso aqui, então, vamos resistir, então, nós já entramos na resistência do golpe, então, para nós foi isso mesmo, então, é impeachment, não, não, é golpe. É golpe, você está tirando um governo eleito, um governo democrático, você não tem justificativa, e aí, eu acho que o fato de já começar acertando, isso nos deu força, e nós entramos, assim, muito forte, mesmo não sendo do PT. E aí, denunciamos o golpe, aí entramos firme contra a Lava Jato, já denunciando a Lava Jato, todo o tipo de operação que eles estavam fazendo, as atitudes, na época, já suspeita, né, do juiz Sérgio Moro, né, o fato da parcialidade dele, e fomos acumulando, aí veio a prisão do ex-presidente Lula, nós tivemos presente, fomos para São Bernardo, no caso, no caso, o índio foi uma pessoa designada nossa para ir para Curitiba, e mesmo com o nosso partido dividido, quando o índio foi para Curitiba, poxa, mas tudo bem, a gente ajudou, mas também precisa ir para Curitiba, não, nós vamos, nós vamos, e aí fomos para Curitiba, e aí surgiu uma coisa que demonstrou tudo, até aquele momento, que nós estávamos certo, quando surge aquela denúncia, né, do Intercept, né, que começa a aparecer todas aquelas gravações, e o coluio, né, que havia entre o juiz Sérgio Moro, né, e o procurador lá, o Dallagnol, né, e a equipe toda, era, na realidade, um jogo de cartas marcadas, né, então ali, aí nós fomos, e eu finalizo, embora a gente teve, tivemos, tivemos que ter um, uma ruptura muito grande, no pessoal, com companheiros nossos, a gente teve que romper.